Fala galera, beleza? Um aviso pra vocês. Galera, esse final de semana nós vamos pra São Vendelino, eu, Guilherme, o Post, o Baldinho talvez vai aí, o Eric, o Laurinho, o Manduka vai levar nós, o Bananata vai levar nós lá. E vamos treinar lá pra corrida semana que vem nós tá, já, pó, isso aí. E galera, esse vídeo aí só foi pra avisar mesmo e vai ser top lá. Segunda vez com o Post, só que primeira vez com a bike e é isso aí. E eu também peguei o câmbio da bike, né, e também peguei, apertei bem a corrida pra não precisar botar guia, né, que é necessário. Porque eu não ando tanto assim nas pistas, então, peguei só, apertei bem a correia e ficou top. Isso aí, fui. Ah, e, não, antes fui não, eu vou mostrar aí, vai tá passando aí um videozinho aí, mostrando a bike. Cara, vocês estão percebendo que eu não tô mais no vídeo. Então, galera, num momento em dia eu vou arrumar minha bike, vou meter tudo que é isso. E, galera, o Bruno não tá mais aparecendo no vídeo porque ele estragou a bike dele e tortou o ar todo. Fala alguma coisa. E aí, galera, nos próximos... E aí, galera, nesse domingo, o Murilo falou pra espiar que eles vão lá pra São Pedelina, o pai do post vai levar o ar, vai, vai ter tudo que é isso, ó. Então, galera, falou! E aí, galera, vamos lá. E aí, galera, vamos lá. E aí, galera, vamos lá.